Galera, antes de começar o vídeo, gostaria de mostrar pra vocês a loja Soft, mano, que hoje está com a promoção imperdível, é isso mesmo. Manos, ontem esse smartwatch estava 178,99 e ele voltou a baixar novamente. Ele, mano, é o único da loja com 4 pulseiras, tá? 4 pulseiras não, 5, né? Porque tem a dele, tem a vermelha, tem a rosa, tem o azul, tem o azul escuro, beleza? Mano, sem contar que ele faz várias funções, ele tem GPS, conta calorias, ele conta quanto espaço você deu, O seu descanso, né, mano, ele também identifica o seu telefone, dá pra você fazer cal, receber mensagem, mano, ele é muito top, completão, beleza? Compensa muito, só hoje, mano, até quarta-feira, meia-noite no caso, até meia-noite da quarta, 9,99, não perca tempo, beleza? Então, galera, não perca tempo, adquire já o seu Puxa Vinheta, bora pro vídeo! Fala, galera, vai com o Soft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, o mais esperado de todos, o vídeo de Carmercane Simulator. Mano, ó pra você ver o nosso piso aí, já tá todo ficando sujo, tem que contratar um cara pra limpar isso aqui, ó aí pra você ver. Essa tinta aqui, mano, quem foi que derramou isso aqui? Tava limpinho, mano, não tô entendendo essas coisas, não. Mas tá, mano, já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal e ativa o seninho, porque hoje nós vamos dar um rolê lá no salão de automóveis, depois a gente vai dar uma olhada lá no leilão de carros e vamos, se nós não achar nada interessante, a gente vai lá no Ferro Velho. Demorou? Tomara que a gente ache alguma coisa legal, né, mano? E deixa o teu like aí, porque você tá ligado que a galera do Need for Speed Heat tá descendo o like, né, Zé? Tá ligado? Então vocês deixam o like aí também pra eu saber que vocês estão gostando. Ó, cheguei aqui, pá, tá ligado? Já vi uma Ferrari aqui sinistra. Qual que Ferrari é essa aqui? Essa aqui é uma 488 RTB. Esse aqui é um Skyline misturado com Mustang, tá ligado? É, oi? Skyline, o jipão. Aqui temos o Lotus. Deixa eu ver de novo aqui quanto que ele tá valendo. A azul é foda, né? 782 mil. 782 mil. Tem uma Panameira chavosa, né, e falar nisso, a Educoff tava no Brasil agora recentemente, né? Vem fazer uns canais? Pois é, ele nem pra vincar, dá um rolezinho no carro dele que tá aqui na agência pra vender, né, véi? Vamos dar uma ida lá no leilão pra ver o que que tem. Chegamos aqui no leilão, mano, temos um Lotus Spirit, 4 estrelas de estado geral. Não, não compensa. Nós tem que pegar coisa de uma estrela pra lá, tá ligado? Uma estrela pra baixo. Nossa, 5 estrelas, véi. Pagando em rua, pra que isso, véi? Olha que decência. Leilãozinho aqui tá com carro zero, pô. Carro de leilão tá pior. Aí, ó. P.O.zinho é esse aqui, 4 estrelas. Sakura Mon. Não. Carro japonês. Sakura. O Eclipse é da Mitsubishi, né, que é japonês, mas tá valendo. Não. Plymouth Road Running. Ó, vai aparecer agora. Bonitão. Não fiz um Road Running desse, não. Tá duas estrelas, mano. Tá sambado, 8 mil. É, vamos dar um lance, mano. Deixa eu ver quanto que ele tá valendo. Quanto que ele... Valor mínimo. Vamos ver lá. Vamos iniciar esse leilão aqui. Vai lá. Aqui, então. Mais de 10 mil. Eita. Mais de 12 mil. Eu não pago, não. Não. Pago, mano. Pago, não. Pago, não. Pago, não. Pago mais, não. Deixa eu ver quanto que ele vai sair. Aí, 14. 14,5. 14,5. Saiu pro 14,5. Ah, o valor do carro era 19, mano. Mas aí ia ficar muito caro pra mim. Não ia ficar legal, não. Aí vocês falam, não, Mike, você é rico. Por que que você não pegou? Eu falei, gente, vocês que não sabem, são 600 vídeos pra eu fazer 12 milhão, tá? É, ué. 600 vídeos eu peguei, levei uns 55, se eu não me engano, ano passado. Eu já tinha um ano e pouco que eu mexia. Não. Também não. Vamos lá, mano, pro ferro véio. Ferro véio. Ferro véiozão é o cabo. É o cabuloso. Eita, bergui. Cheguei, ó. Ó, tem outro rodrunner aqui. Quanto nós ia pagar aquele rodrunner lá? 14 e pouco, né? Ó, esse aqui tá pro 7, mas também tá todo regaçado, tá ligado? Temos o Ford Crawl Victoria. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos a vanzinha do escovedor aqui, ó. Forgão de 5 mil toneladas, ó lá. Motozão cabuloso. Camaro Z28, pesadão, bonitão. Vamos dar uma olhada mais em alguma coisa aqui que eu não tô achando nada legal. hein, mano. Nada é que interessante. Tem que tá é que interessante. Deixa eu dar uma olhada por aqui, mano. Vamos, vamos, vamos ver. Não achei nada até agora. Opa. Opa, 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 opa. Opa. Temos uma 488 GTB ou é 458 isso daqui? É 488, né? A 458 não tem isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada. 488 GTB. Ó, gente. A diferença da 458 pra 488, pra mim, é só isso daqui. A 488 tem e a 458 não tem. A 458 é lisa. Não sei, velho. Deixa nos comentários aí. Mas eu acho que é só essa diferença. Eu vou dar outra aí. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Eu acho que vai ser aquela Ferrari zona ali, hein. Ferrari abandonada. Não é todo dia que a gente acha, não, sério. Vamos ali pegar aquela bicha ali, hein, mano. O que vocês acham? O dó. É, mano. Vai ter jeito não escolhido de hoje. É a 488 GTB, né, mano. Ela tá com um V8 biturbo. Caramba. Eu fiz um motor desse esses dias, não fiz? 19 mil, mano. Vamos comprar ela, levar pra oficina. Que essa daqui, irmão, vai ficar indecente, hein, de bonita. E já deixa o like, você que gosta de Ferrari, né, mano. Já estamos aqui em casa. E o Renaultzinho tá aí, né, mano, pra nós fazer. Até hoje nós não fizemos, ó. Passa vídeo, vai vídeo. O Renaultzinho tá aí ainda, mano. Ó, fazer o seguinte pra vocês. Depois que eu terminar a Ferrari, os vídeos da Ferrari tem que bater 5 mil likes pra eu fazer o Renault no próximo. Que aí eu vou saber que vocês querem que eu faça o Renault, tá bom? 5 mil. Tem que bater 5 mil. Beleza? Vamos lá, então. Que aí eu vou entender. Que aí eu vou saber. Ah, os caras estão querendo o Peugeot. Aí eu faço o Peugeot. Vamos lá. Vamos colocar ele aqui na Baia 3, pá. Levadorzão sinistro. Eita, mano. Eu tô achando que nós vamos ter trabalho aqui, tá? Suspensão desse bicho é chata, mano. Sinistra. Quer ver? Eu vou só levantar ele mais um tiquinho aqui pra me ver como é que é o narco da suspensão aqui. Não, Zé. Até que a suspensão é mais de boa. Olha. Um presentão de Natal que eu ganhei agora. Vamos lá, mano. Ganhei depois de que acabou o Natal, mas tá valendo. Não tem problema não. Mano, vamos então desmontar essa parada aqui. Fica com a musiquinha chabosa aí. Tamo solto. Tô. Tchau. Tchau. Vamos lá. Caramba, eu acho que eu nunca montei uma suspensão tão rápida nessa minha vida, viado. Tá maluco? Melhor suspensão que tá tendo no momento. Todos os carros tinham que ter uma suspensão dessa. Vamos lá. Porque eu quero ver se vocês contam aí quantos que quebrou. Vamos lá, prestem atenção. Ó, ó. Ó, ó, ó. Na velocidade da luz. Mil cliques por segundo. Foi. Mano, vamos tentar restaurar. Que cor que é isso, mano? Isso é cor de ferrugem, né? É, ué. Vamos meter um negócio nela aqui, ó. É, ué. Pra ficar como? Chavosa, né, Zé? Tem que ter uma boa intenção. Aí, 488 GTB. Ela é preta, Zé. Nossa. Imagina você dando um rolê de ferrarona preta aí, mano. Bulosa, né? Sinistra. Vamos lá. Pera aí. Beleza. Tirei. Tirei. Tá. Tá. Pera aí. Deixa eu tirar essas paradas tudo daqui. Eu tenho que restaurar isso aqui. Eu vou comprar tudo novo, mano. A GT... É, 88 GTB, ela tem uns equipe aqui de pista, tá ligado? Eu vou colocar de pista. Essa daqui vai ficar de pista. Beleza? Mano, eu tenho que fazer um negócio. Ah, é, velho? Eu não sorteei o Lotus ainda pra galera do Instagram, viado. Eu esqueci disso. Tenho que fazer, mano. Vou fazer. E esse daqui eu devo sortear lá também. Então, já me segue aqui, ó. Arroba Microsoft tá passando aí no Instagram. Me segue lá. Vamos tentar bater 40 mil, que eu tenho que sortear o Lotus lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Coloca o vermelho clássico, amarelão. O que vocês quiserem, mano? Deixem nos comentários. Se o comentário tiver mais like, vai ser a cor dela, demorou? Mano, lembrando vocês pra visitar lá a loja Microsoft, a loja soft da hora pra caramba. A galera lá tá comprando, tá esgotando um monte de produto lá. E, mano, corre lá, dá uma olhada lá, vê o que que tu acha, demorou? E não te esquece aí de deixar o like aí no canal, Zé. E se inscrever, demorou? Vamos lá, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou.